Música Vou começar com uma pergunta boba Será que dá pra gente tomar um pente? Uma mente toda mal à toa Tá sobrando a pente, faltando entendimento Me desculpe se eu não entendi Tá demorando pra ficha cair Você com esse cabelo preto, sorriso sem jeito Mas chego até, chego perto demais Desde o quarto dia, sabe tudo, tô perfeito Meu problema, eu já nem me lembrava mais Só queria você, só pensava em você Da idade, tem chances pra me arrepender E eu vou dizer E arrepender de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado a última vez Não ter te olhado outra vez Ficará cortado até de agora ser Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer E quem sabe ainda o tempo Pode ser a qualquer hora Me chame em pensamentos E você sabe eu vou agora E quem sabe ainda o tempo Pode ser a qualquer hora Me chame em pensamentos E você sabe ainda o tempo E você sabe ainda o tempo E você sabe ainda o tempo Aô, ouvir Ou mais uma assim Uma dose de